Uma mulher morreu em uma batida contra um ônibus ontem à noite aqui em Rio Preto. O Vitor Garceis vai conversar com a gente agora e trazer informações desse caso. Infelizmente, um acidente grave registrado aqui na cidade. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Fabiano, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente Regional. E, infelizmente, mais um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo aqui em São José do Rio Preto. Uma tristeza e essa motociclista de 40 anos morreu depois de se envolver em um acidente com um ônibus ali no cruzamento das avenidas Arthur Nonato e Potirendaba. De acordo com informações do registro policial, do boletim de ocorrência, a vítima, que seria Simone Perpétua Messias, de 40 anos, ela seguia de moto quando ela foi atingida por esse ônibus aí no cruzamento, então, das avenidas Arthur Nonato e Potirendaba. As equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas quando o SAMU chegou no local, a vítima já estava desacordada embaixo do ônibus. A equipe médica tentou reanimá-la, mas, infelizmente, Simone não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida. E ainda de acordo com informações do registro policial, Fabiano, as informações que nós temos é de que o semáforo estava verde para o motorista do ônibus, por isso que ele seguia tranquilamente ali por uma das avenidas e o semáforo estava vermelho para a motociclista. E imagens mostram ela seguindo ali em uma velocidade considerável, ela ultrapassa o sinal vermelho e, por isso, que ela é atingida, então, por esse ônibus do transporte coletivo. Com o impacto da batida, a motociclista chegou a ficar parada embaixo do ônibus, chegou a ser arrastada por alguns metros, ela teve ferimentos graves, as equipes de resgate ali tentaram reanimá-la, mas ela teve uma parada cardíaca. Ainda de acordo, então, com o registro policial, o motorista do ônibus, que seria um idoso de 71 anos, ele não teve ferimentos e ele conversou com a polícia militar e confirmou essa versão aí do registro policial em relação ao sinal vermelho e ao sinal verde, né? Para o motorista do ônibus, o sinal estava verde e, para a motociclista, o sinal estava vermelho. Então, uma situação complicada, né? Porque, ao que tudo indica, a motociclista, ela teria ultrapassado o sinal vermelho, ou seja, teria cometido, infelizmente, uma infração de trânsito. E essa ocorrência foi ontem à noite, ali no bairro Jardim Santa Luzia, que é um cruzamento bastante movimentado, porque a Avenida Arthur Nonato é a marginal da Washington Luiz, né? Então, é praticamente todo dia e também à noite o movimento é intenso ali por essa avenida, porque muitos motoristas que utilizam a rodovia Washington Luiz também passam pela Arthur Nonato para entrar ou sair aqui da cidade de São José do Rio Preto. Então, mais uma ocorrência envolvendo acidente com ônibus do transporte coletivo aqui da cidade e, nesta ocorrência, essa vítima de 40 anos, infelizmente, perdeu a vida para a violência no trânsito. Fabiano? Está aí, então, né? A gente fica triste, né? Porque é a vida de uma pessoa e ela é destruída em fração de segundos. A perícia já foi realizada no local para confrontar a versão ali do motorista. Se existiam passageiros, esses passageiros também, de repente, vão colaborar também com a investigação e as imagens que a polícia tem nas mãos de câmeras de segurança, que vão confrontar ali essas versões para identificar se a moça passou no sinal vermelho, enfim, se a falha foi cometida apenas ali por ela. Mas é triste porque é uma pessoa que estava ali seguindo para o trabalho, para a casa, voltando do trabalho, enfim, que acaba tendo a vida interrompida de maneira trágica nesse trânsito cada vez mais violento. Isso mesmo, Fabiano, uma tristeza, né? Porque a gente tem mostrado aqui praticamente toda semana acidentes graves e acidentes fatais tanto nas rodovias, mas também dentro das cidades, né? Então, aí, mais uma ocorrência que fica de alerta para todo mundo que pega o trânsito. São José do Rio Preto, que é uma cidade que tem quase 500 mil habitantes e tem um trânsito aí bastante intenso, então é preciso cuidado aí por parte de todo mundo que está no trânsito, né? Desde o pedestre, os motociclistas, os motoristas dos ônibus e também os carros, né? Para evitar aí qualquer acidente grave, qualquer acidente com vítima fatal, ficam também os nossos sentimentos aí para todos os amigos e familiares da Simone, que infelizmente perdeu a vida depois dela ser atingida por um ônibus do transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto. O caso já foi registrado na central de flagrantes e agora a Polícia Civil vai investigar as causas, então, desse grave acidente que tirou a vida dessa mulher de 40 anos. As imagens das câmaras de segurança ali de estabelecimentos comerciais próximos ao local do acidente vão ajudar nas investigações da polícia e também o depoimento do motorista e o depoimento de passageiros que estavam no ônibus, além do depoimento de outros motoristas que passavam pelo local, todos esses depoimentos aí vão ajudar a polícia a esclarecer aí as causas desse grave acidente. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer novidade nós trazemos aqui na programação da Band Paulista e eu reforço mais uma vez, né, preciso cuidado e atenção no trânsito de todas as cidades, né, Fabiano? Com certeza. A atenção é o primeiro quesito quando você vai pilotar um veículo. Tem que ser muito atencioso, tem que ter muita responsabilidade, tem que respeitar a lei de trânsito para a gente tentar fugir aí dos acidentes. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para vocês.